Vou começar por música que eu acho que é mais curioso Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Olá você meu amigo, minha amiga que assiste o canal Riff Meu nome é Guilherme Schneider E estou aqui para falar desse ano maravilhoso Maravilhoso De 2016, tanta gente falou tão mal 2016 para música Pode ter dado muita coisa errada por aí Mas para música foi um ano muito, muito interessante Tanto aqui no Brasil, quanto lá fora Ah não morreu fulano que é o transicano Morreu, mas todo mundo não morre Sério, pesquisa aí 2015 Bota aí, artistas mortos em 2015 14, 13, 12 Vai ter um monte de gente boa que morreu Infelizmente tivemos perdas, eu já abro logo Top de 5 músicas mais marcantes do ano Justamente com Um artista que se foi No caso aqui é o David Bowie que lançou Lazaro, cara, Lazaro ele lançou Praticamente, se não me engano ali no dia 6 de janeiro, mais ou menos isso Assim que ele morreu saiu um álbum novo Black Star, que foi um dos melhores álbuns do ano Não só na minha opinião, mas inclusive da Galera que votou no prêmio Riff de Música 2016 Que elegeu como o melhor álbum internacional Assim como também o clipe da Lazaro Justamente o melhor clipe internacional A opinião de vocês que seguem o canal Riff Mas eu gostaria de chamar a atenção Não para o clipe, não para o álbum, mas para a música Lazaro, para mim é uma das 5 melhores músicas Desse ano, que começa assim Ele antecipando sua própria morte Dizendo que está no paraíso Está no Heaven E cara, o David Bowie começou com isso Praticamente para dar um tchau para esse mundo Logo que percebeu que ia começar 2016 Ele partiu fora, partiu dessa para uma melhor Certamente, então fica essa lembrança Ouve aí, Lázaros Bom, estou listando como se fosse um top Falei a quinta música Vou falar agora a quarta música Mas a ordem, sinceramente, tanto faz Na verdade são só sugestões Já peço logo que você coloque aí sua listinha Manda um top 5 Gustavo foi generoso, fez logo um top 10 Estou fazendo mais humilde porque eu vou fazer daqui a pouco Um de 5 álbuns também Não podia deixar de falar de um dos maiores cantores do Brasil No momento, assim, eu acho que em 2016 A gente chegou, nós do Rio Fomos no show dele, chegamos aí no backstage Quase entrevistamos O grande nome do Brasil, Wesley Safadão Lançou nada mais nada menos Do que uma parceria com Ronaldinho Gaúcho Quer dizer, foi um encontro do rei do Meu forró, sei lá, com o rei do Dib Juntaram os dois, lançando Solteiro de novo Tudo bem, essa música deles Não, foi composta pelo Romin Mata Quem quer, não sei direito não Mas o Romin Mata deve estar ganhando um dinheiro violento Porque você é compositor da música, que está bombadaça aí E o glorioso Safadão regravou Mas o Solteiro de novo não é do Safadão Porém, na voz do Safadão e do Ronaldinho Gaúcho Configuraram uma química, assim, bombástica Não teve nada igual Foi uma melodia que pegou Se você terminou um relacionamento e ficou solteiro de novo Certamente você vai colocar essa música Vai ouvir 30 vezes seguidas e vai pra balada Assim como o Ronaldinho fez Ouve aí, Solteiro de novo Soltei Eu tava ficando doido Bora beber Que eu tô solteiro de novo Meus amigos Voltei Cara, esse ano a gente teve também O Blink 182 lançando Califórnia, um álbum muito, muito bom Pra mim foi um dos melhores do ano Justamente por antecipar a chegada do Matt Skiba Do Alkaline Trio Que participa agora, ativamente Não só com uma participação Mas como membro efetivo do Blink E foi esse choque inicial E foi uma aprovação imediata E pra mim é uma melodia que ficou Pra quem gosta de punk rock Mas de pop punk Tem como não resistir Desafio você a resistir Body to death Que música legal Então tá aí uma das melhores De 2016 Bom, não podia deixar de falar também da galera do Underground Principalmente aqui do nosso querido Rio de Janeiro Particularmente Uma banda me soltou muito os olhos Eu aposto muito na caminhada dessa banda Eu acho que só lançaram um couvert Só uma tira gosto Que foi um EP Apenas um EP Foi a Death lançou uma música Que talvez eu tô falando de couvert Mas na verdade é a música de sobremesa Cara, tem uma melodia Tem um pisinho de guitarra que lembra Até em Kung Fu Generation É uma banda que eu gosto muito Pô, na voz da Deborah Fica fantástico Tem aquela vozinha Participou do Prêmio Riff de Música 2016 Aliás, obrigado a galera que chegou junto As bandas todas que apareceram Esse talvez tenha sido um grande momento do riff em 2016 Daí pra mim particularmente foi uma das melhores do ano Vamos valorizar sempre o underground nacional Então confere aí Death E pra fechar Cara, pra mim Melhor álbum do ano Melhor música do ano Melhor álbum do ano foi o Sabotage do Sabotage Antecipando já qualquer outra discussão Nesse álbum tem uma música especial Que é País da Fome Homem de Animais É uma continuação até de uma outra música Do Sabotage no álbum anterior dele Quer dizer, pra quem não sabe É um álbum oposto de um rapper Que morreu em 2003, cara Morreu por um tempão Conseguiram garimpar um material cru De estúdio Lançaram galera do Instituto Ganjaman Porra, lançaram um álbum Fudidaço Maravilhoso Irretocável E que nesse álbum tem uma música Cara, que você sente a emoção do Sabotage Cara que tava prestes a morrer Pra ser assassinado, na verdade De maneira cruel Sem muita explicação até hoje Tem questões controversas Mas nessa música Você sente ele chorando na música Você sente a voz dele embargar E é uma coisa pra quem ouve E percebe isso No momento que ele fala da mãe Do irmão Enfim, que ele vai falando da família Gente que perdeu Enfim, sendo assassinada Enfim, perdeu na vida É algo que mexe mesmo Que mexe lá dentro Cara, País da Fome Homens e Animais Tem um back vocal maravilhoso também Então pra mim Essa foi a melhor música de 2016 O que é lindo Artista que lança uma música Três anos depois De sua morte E que mostra que a música Na verdade Não tem prazo de validade Não tem nada É atemporal Então Sabotage vive E merece o título De melhor da 1 do ano De melhor da música do ano Então ouve isso Você não conhece País da Fome Homens e Animais Do Sabotage E dá um chapéu em si mesmo Pro Pelé Alguns espancam Enxagaram Outros que matam mulher Varias vezes Vi na Não faz nenhum mês O Guinha chegou lá em casa Ligando pra gana Tomou um 6 Bom então foi isso Essa é minha listinha De 5 músicas Que você deveria ouvir Pra lembrar desse ano Com carinho 2016 Teve seus bons momentos Sabe? Alguns momentos difíceis na música Perdemos artistas fantásticos Mas temos que olhar o lado bom E a música sempre nos mostra o lado bom Então é isso aí Até a próxima Tchau